Uma sociedade um pouquinho melhor. O patriarcado é o que é perfeito. Tem um bando de babaca. Tem um bando de babaca. Eu acho que o deboche é muito bom. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. Antes de começar o programa, eu vou, mais uma vez, lembrar que a gente tem um apoia-se e que é muito importante a contribuição de todo mundo pra esse programa continuar existindo, resistindo e trazendo sempre convidadas maravilhosas. E hoje eu tô aqui com a Denise Garrido, designer. Seja muito bem-vinda, Denise. Eu que agradeço o convite. Tô super curiosa pra saber como é que vai rolar essa nossa conversa. Intergeracional, conte-me tudo. Você me falou que esse trabalho, hoje em dia, é com longevidade. Eu quero entender um pouquinho da sua história, né? Da sua trajetória de vida e profissional. Bacana. Então, assim, só pra fazer um apanhado geral. Assim, eu me formei aos 20 anos em pedagogia. Trabalhei 5 anos com criança. Você foi professora? Fui professora, alfabetizava. Trabalhei no Jardim da Infância e alfabetização. Adorava, achava que aquilo ia ser pro resto da minha vida. Casei, parei de trabalhar aos 20 anos. Com 22, o meu filho nasceu. E com 24, me mudei por Rio. Porque, na verdade, eu sou de Petrópolis. Eu não sou carioca, da Gema. E ali, até os 8 anos, mais ou menos, do meu filho, eu me dediquei à criação dele. E, enfim, vida de casada, da década de 80, cuidando ali de casas, filho. E tentando achar onde é que eu ia me encaixar na vida profissional. Porque eu não queria ficar naquela história de não nasci pra ser madame. E aí, por acaso, caí de paraquedas. Literalmente, foi muito por acaso. Me chamaram, uma amiga minha me chamou pra trabalhar na TV Globo. Mas, do nada? Do nada. Não, ela já sabia que eu tava querendo muito um trabalho. Então, assim, eu não queria mais pedagogia. Não queria mais trabalhar com criança. Você não agantava mais criança? Depois de ter se entregue à maternidade, né? É, eu adoro criança. Até hoje, eu sou, assim, uma facilidade enorme de lidar com criança. Não tem mistério pra mim. Mas eu não queria aquela rotina do colégio. A gente tinha casa fora. Então, a gente acabava sempre viajando na sexta-noite, voltando segunda de manhã, enfim. E aí, uma amiga minha, eu sabia que eu queria trabalhar, ligou pra mim e falou, Dê, a minha cunhada tá me perguntando se eu não quero fazer com ela no especial da Xuxa. Isso era em 92. E ela falou assim, eu não vou poder, você não quer conversar com ela? Eu falei, tá, vou, converso com ela. Aí, conversei com essa amiga, que é também amiga, Lucilinha. E a Lucilinha falou, Dê, é super simples. Você vai ser minha assistente, aí você vai fazer produção de arte. Eu falei, mas o que é produção de arte, Lucilinha? Não, você vai ver, é super tranquila. A gente tem que produzir os objetos de cena, a gente tem que ajudar a compor o cenário. E eu, assim, muito curiosa, porque isso é uma característica minha de vida, eu sou muito curiosa, eu tenho uma monkey mind, né? Eu tô sempre fusticando uma coisa diferente, assim. E fui lá, eu, pra fazer o especial da Xuxa, né? Que já tava no auge dela, 92, né? Achei aquilo engraçadíssimo, achei tudo assim uma mágica total. Adoro backstage, de filmagem, de gravação, sabe? Acho que tem uma coisa toda, um universo todo aqui atrás das câmeras que as pessoas não têm ideia do que seja. E aí, falei assim, não, tudo bem, eu vou fazer esse seriado. Era um trabalho, um job, assim, curto. E aí, depois de três meses, me ligou um amigo que trabalhava lá na Globo, que ele era diretor de produção. E aí, ele falou assim, olha, eu acho que eu tenho... Queria te indicar pra um trabalho lá no estúdio do Renato Aragão, que era ali no Via Parque. O Via Parque era do lado do Via Parque. Era um estúdio que tinha ali. E aí, eu falei, tá bem, mas... Não, minto, na Globo Tijuca. E eu falei, tá bem, mas eu me apresento pra quem? Ele falou assim, não, você procura Isabel Pancada. Ele fala tudo rápido, assim, quase não tem predicado, verba, sabe? Tudo meio cifrado. Eu falei, tá, Isabel Pancada? É, aí eu falei, tá bem. Aí, eu cheguei lá na Herbert Richard, na Tijuca, mó cara de pau. E eu falei, olha, eu vim aqui falar... E eu fiquei com vergonha de chamar Isabel Pancada, porque eu achei que era um apelido. E, na verdade, era o sobrenome dela. E aí, eu falei assim, eu vim aqui falar com a dona Isabel. Aí, todo mundo falou, mas que Isabel? Aí, até a hora que alguém falou assim, Isabel Pancada? Eu falei, isso! Porque eu fiquei sem graça de falar. Fui lá, me apresentei à produtora de arte. Foi uma maravilhosa produtora de arte da TV Globo. Fez inúmeros trabalhos importantes de época. E aí, conversamos, a Isabel falou, ó, pode descer, fica lá no estúdio. Era a novela Deus nos acuda, que tinha, assim, Desi Gonçalves, Marieta Severo, Francisco Coco, era Jorge Fernando dirigindo. E eu, ali, na minha santa ingenuidade, fui pro estúdio. Aí, a Lucilinha, essa minha amiga, pegou um bloco de papel, falou assim, olha, isso aqui é o roteiro, isso aqui é o pedido de produção. Você olha o que tem aqui na cena. Você te jogou na... Fechou a porta do estúdio e tchau! Então, eu era do tipo que parava na frente da câmera, sabe? Porque eu não tinha a menor noção de nada. A menor noção... É. E eu achei aquilo fantástico, maravilhoso. E falei, gente, vai ser pelo menos, no mínimo, um aprendizado, assim. Vou ficar aqui um tempo. E fiquei 25 anos. Nossa. Então, você aprendeu e muito fazendo, né? 20 anos como produtora de arte. Eu digo o seguinte, na Globo, era onde eu trabalhava, eu só não fiz Big Brother porque eu fugi, entendeu? Eu me botei no paredão antes de ir pro programa. Mas, de resto, eu fiz tudo. Novela das nove, das sete, das seis, minisséries, seriado, programa ao vivo. E, assim, era uma experiência maravilhosa, assim. Eu amava o que eu fazia como produtora de arte. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia muito uma cidadã corporativa, né? Eu não fazia jabá. Eu entendia que eu precisava me dedicar ao meu trabalho. Eu tinha que me dedicar à minha equipe, né? Então, assim, algumas pessoas faziam jabá, assumiam a novela, mas, ao mesmo tempo, estavam fazendo coisa no mercado. Eu falei assim, não, eu não vou dar conta disso na minha vida. Isso aqui já me ocupa muito tempo. Eram muitas horas de trabalho, né? Então, assim, eu me dedicava ao meu trabalho na TV Globo. E, com isso, eu fui aprendendo. Isso até é uma, acho que é uma dica muito importante. Porque eu gosto também dessa linha de dicas importantes para o mercado de trabalho. Eu fui entendendo a empresa onde eu trabalhava, né? Então, assim, à medida em que eu tinha uma dificuldade para produzir o meu trabalho, ao invés de ficar sentada ou passando e-mail ou ficar resmulgando, eu levantava na minha cadeira e ia bater na porta da sala de quem era o responsável por aquilo que estava emperrando o meu trabalho e falar, vamos resolver? Então, com isso, eu fui me tornando uma cidadã corporativa. Eu fui entendendo muito de toda a estrutura daquele lugar que eu trabalhava, que era o Projac. Hoje, a gente chama de Estúdios Globo, que deixou de ser um projeto. Ele existe, é uma coisa enorme. Eu fui entendendo daquela mecânica toda, daquela dinâmica toda. E eu sempre quis fazer exatamente todas essas, esses estilos de produção de audiovisual para a televisão. Então, é isso. Eu fazia a novela das 21, que tinha o maior orçamento da casa para fazer. E, de repente, eu ia fazer um especial de fim de ano, que eu tinha que fazer com tudo que tivesse dentro do próprio Projac. Com isso, eu fui cada vez mais sendo chamada lá dentro para fazer oficinas, para receber grupo de pessoas, para falar sobre os estúdios, a profissão, a própria produção de arte, as áreas de criação, cenografia, produção de arte, figurino e caracterização. E aí, em 2012, eu recebi um convite do diretor da produtora, do diretor do Projac na ocasião, Eduardo Figueira, porque ele estava pensando em mim para uma direção de uma área que estava sendo criada, que era exatamente a área que se chamava Área de Ambientes e Personagens. Que era uma área muito simples, onde ficavam todos os 400 profissionais de cenografia, figurino, caracterização e produção de arte. Era um desafio de trazer a cabeça da empresa para perto dos funcionários de criação e trazer os funcionários de criação e trazer os executivos para perto dessas pessoas também. Então, foram cinco anos super maravilhosos. Eu consegui realizar o meu objetivo ali, fiquei muito feliz. Mas, chegou no final de 2017, eu falei, não quero mais. Missão cumprida. Mas você estava o quê? Cansada? É, porque aí, assim, foi uma fase que a gente começou a ter muita mudança em cima de mudança, mudança em cima de mudança. E em algumas ocasiões ali, eu precisei trabalhar em conjunto com outras pessoas meio que subordinadas e aí esbarrava em valores pessoais, né? E aí, valores pessoais, a gente não transpõe. É. A gente vai no limite. Sim. Tem alguns inegociáveis. Tem alguns inegociáveis. Eu falei, quer saber? Deu. É. Já fez uma grande trajetória, né? Uma trajetória super de sucesso para quem tinha entrado lá sem ter menor... Sem saber o que ia fazer. Sem saber o que ia fazer. Mas, assim, querendo aprender muito. Sim. E foi bacanérrimo, né? Quer dizer, todo mundo ficou muito espantado, né? Porque eu imagino... 25 anos de casa, né? Não, e num cargo de direção, né? Diretor não pede demissão, né? É muito difícil, porque você tá ali numa gaiola de ouro, né? Você tá ali com um salário bacana, você tá ali com bônus. Com uma estabilidade, assim. Mas eu tava infeliz, né? E isso tava refletindo... Mas corajoso, né? É. Conversei com meu marido. Meu filho morava em Portugal nessa época. Meu marido super me apoiou, como sempre na vida. Né? A gente é casado... Eu brinco que eu sou casada três vezes. Eu casei três vezes com o mesmo marido. Ah, é? É. Quero saber disso. E aí saí, pedi demissão. Fiz um ano meio sabático. Disse que não ia trabalhar, mas fiz uma produção. Aqui no mercado. E depois resolvi me dedicar a voltar a estudar. E aí foi logo perto da pandemia. Mas você sabia o que eu queria estudar? Eu gosto muito do desenvolvimento humano. Né? Assim, eu tenho... A minha formação, a minha primeira graduação é em pedagogia. Né? Eu sou das ciências humanas. Então, assim, eu gosto muito do desenvolvimento humano. Eu gosto muito desse ser misterioso, que é o ser humano. Né? Eu gosto muito dessa caixinha imprevisível, que pode ser completamente previsível. Né? Quando a gente conhece um pouquinho mais dos meandros, né? Da psicologia. Quando você tem alguns anos de análise, né? Você acaba vendo previsibilidade em alguns comportamentos. E aí, assim, antes da pandemia, em 2019, eu fiz uma pós-graduação online, que eu achava que eu não ia ter competência, nem concentração para fazer, em psicologia positiva, durante um ano. Quando acabou, eu emendei outra, em neurociência, que foi fantástica também. Assim, neurociência, para mim, é um campo, assim, do conhecimento que eu acho que quase que todo mundo deveria estudar. Sabe? Eu acho que psicologia e neurociência, eu acho que todas as universidades deviam ter disciplinas voltadas para essas matérias, né? E aí, quando eu terminei a neurociência, eu falei, caramba, eu gosto de estudar, e eu gosto de transmitir conhecimento. Eu tenho muita curiosidade, mas eu não tenho... meu grande prazer, além de adquirir o conhecimento, é transmitir aquilo que eu estou aprendendo. A professora. Sempre a professora, né? Isso é uma característica minha. Sim. Então, assim, quando a gente está pensando na nossa vida, até como carreira, é uma dica também que eu dou, é... O que você tem de mais forte dentro de você? Olha para dentro de você, e assim, o que você tem que é mais forte, que é natural, que você faz aquilo quase que sem... Com facilidade, né? Quase que sem pensar, né? E eu, no meu processo de análise, e depois de ter saído da Globo, eu falei assim, gente, eu transmito conhecimento. Eu já fazia isso com as minhas equipes lá, entendeu? Eu era, assim, nas oficinas, com as próprias equipes que eu tinha, eram equipes numerosas, com 11 pessoas, 12 pessoas, para começar uma novela. Então, assim, é isso que eu quero fazer, transmitir conhecimento. E aí, quando eu terminei a neurociência, eu falei, não, agora eu vou fazer uma pós, um mestrado. Aí eu fiquei entre economia criativa, que tem muito a ver com todo o meu background do audiovisual. E eu gostava muito, eu estava envolvida em um projeto que falava sobre longevidade. E eu já estava, eu pedindo emissão, eu tinha 53 anos, né? Eu já tinha passado os 50 anos. Isso também foi um fator, assim, que as pessoas arregalavam meio o olho, né? Assim, como assim, depois de 50, você está empregada, vai pedir demissão? Mas também já sabia que ali na frente, alguma hora, essa demissão ia chegar, entendeu? Então, deixa eu tomar a rédea. E aí, eu fui fazer, fiz entrevista, com um professor da ESPM, Educação em Economia Criativa, e me indicaram uma professora no design da PUC, Vera Damasio, que trabalhava, que tem, desenvolve um trabalho no laboratório dela de pesquisa, o LabMemo, sobre as questões da longevidade. Ela já, ela foi a criadora do PUC Rio Mais 50, que foi um projeto que teve em 2014, onde ela trazia vários tipos de aulas para esse público, que foi um super sucesso. Então, quando eu conversei com a Vera, na verdade, a gente já se conhecia do Rio de Janeiro, que é um ovo. A gente já tinha passado um carnaval juntas numa fazenda, quando o meu filho e os filhos dela tinham um ano e três anos. Essa coisa da gente do Rio de Janeiro, que acaba, né, a cebola, né? Você está num elo dessa cebola em algum momento, que eu já conhecia. E aí, fiz o mestrado em design, voltado para a longevidade. E a minha dissertação, ela foi toda baseada no olhar das universidades sobre esse novo envelhecimento. A gente está se tornando cada vez mais uma população longeva no mundo inteiro. No mundo inteiro. A pirâmide etária, ela está invertendo. O que é isso? Nascem menos crianças hoje em dia do que nasciam, por exemplo, na década de 40, 50. Nessas décadas, você tinha lá famílias com quatro, cinco crianças. E aí você tinha os pais e você tinha quando tinha um avô. Para entender bem claro, assim. E hoje em dia, isso inverteu, né? Quando muito, os casais têm um filho. Então você tem um filho na base, o casal, e quatro. Ou três. Ou pelo menos dois. Um de cada lado. Então assim, isso é para entender muito fácil como é que essa pirâmide inverteu. E a sociedade ainda insiste em não enxergar isso, né? A sociedade insiste ainda que a gente olhe para as pessoas jovens, produtivas, que sejam protótipos de beleza, né? Como se na velhice não existisse beleza. Então assim, meu trabalho foi todo voltado para cutucar um pouco, né? A própria PUC, o que ela está fazendo, né? Como um agente social, que toda universidade deve ser, como é que ela estava lidando com isso, né? O quanto é importante a gente trazer para os bancos de universidade essa questão, né? Que está aqui, ela não é futuro. E tem muitos alunos mais velhos na PUC? E aí, isso que foi curioso, porque eu comecei a procurar essas pessoas, né? Os meus longevos, as pessoas acima dos 60 anos, 50 anos já, eu pensei assim, gente, eu comecei a procurar onde eu ia achar esse povo para eu fazer o meu campo da pesquisa. E eu, desde o início da minha pesquisa, eu li logo de cara que eu estava olhando, fazendo uma busca sobre bem-estar físico e emocional das pessoas acima dos 60 anos. E logo de cara eu dei com um trabalho de uma psicóloga americana chamada Carol, Carol Reif. E a Carol foi falando ali, ela tem todo um trabalho sobre isso, bem-estar físico e emocional, e ela traz um nome que se chama Eric Erikson, que ele é um dos cinco maiores psicólogos do desenvolvimento que a gente teve, ele já morreu em 90 e poucos, mas ele desenvolveu uma teoria da psicosocial do desenvolvimento, onde ele dizia o seguinte, o ser humano não se desenvolve até a adolescência, como era pensado até a época, porque ele foi discípulo de Freud, ele estudou com a Ana Freud, ele fez psicanálise com a Ana Freud porque ele era alemão e foi para os Estados Unidos, e o Erikson dizia o seguinte, você se desenvolve até o final da sua vida psicossocialmente ou emocionalmente. E aquilo, eu brinquei com a Vera, minha orientadora, eu falei assim, cara, eu vou andar de braço dado com esse velhinho para o resto da minha dissertação dois anos. E isso teve uma mudança de chave no meu trabalho muito grande e na minha própria perspectiva de envelhecimento. e aí eu comecei e falei assim, bom, agora eu tenho que ir para o campo achar quem são essas pessoas que estão envelhecendo e ainda se desenvolvendo, que acima dos 50 ainda estão se desenvolvendo. E aí eu fui assistir uma apresentação de um trabalho a convite de uma amiga do mestrado. Quando eu cheguei na sala, assim, era uma turma, claro, de jovens, fazendo mestrado, tinha acabado de sair da graduação, estava fazendo mestrado no design. E aí eu olhei para o lado, quando eu vi, tinham cinco pessoas contando comigo acima dos 50 anos. Eu já batendo na porta dos 60 e eu olhei e falei, gente, eu estou procurando fora da universidade, essas pessoas estão dentro da universidade. Meu campo está aqui dentro, literalmente. Então, assim, as pessoas acima dos 50 anos, hoje em dia, elas estão voltando para a universidade. E aí a questão é, as universidades estão preparadas para lidar com essas pessoas. Como é que você faz esse ambiente intergeracional ser produtivo e benéfico para os dois lados? Para todos os lados. Porque tem os dois lados. como é que a gente consegue com essa visão na universidade não trabalhar o etarismo? A gente fala tanto sobre diversidade, sobre todas as causas relacionadas à diversidade, e a gente esquece que o etarismo é um preconceito. Muito. E ele é um preconceito que se sobrepõe aos outros preconceitos. As pessoas não se dão conta disso. e fundamentalmente para mulheres, né? Pois é, mas assim, a mulher fica velha, o negro fica velho, o LGBTQIA+, fica velho, a pessoa com deficiência fica velha. Então, assim, ele vai se sobrepor. Sim. Se a gente não ficar... É um destino de todos. Entendeu? É um destino de todos. Dando certo a sua vida, tudo certo na sua vida... Estando vivo, né? Você vai viver muito, né? Porque, assim, a gente ganhou basicamente 30 anos a mais de tempo de vida, né? Com as condições sanitárias que a gente passou a viver, com o conhecimento que a gente tem hoje de praticar mais exercício, de comer melhor, de práticas de saúde mesmo, de autocuidado. Então, assim, isso não vai mudar, né? Então, essa pirâmide, como eu falei ainda há pouco, que ela inverteu, ela vai ficar cada vez mais invertida. Cada vez mais a gente vai ter mais pessoas com 60 anos, assim. no censo de 2022, saiu semana passada, se eu não me engano, a gente já tem no Brasil mais pessoas acima dos 60 anos do que crianças com 14 anos. Então, quando a gente pensa, inclusive, no negócio universidade, né? Em todos os produtos, né? Já que a gente está falando da linguagem do capitalismo. É, por isso eu fui para design e eu me especializei em design de serviço para essa população. Porque tem uma diferença, né? Tem algumas coisas que são... A gente é muito invisibilizado, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho 60 anos, eu entro numa loja, muitas vezes eu escuto, assim, é um presente para a sua filha? É um presente para... Entendeu? Por que que ela olha para mim e dizia um presente para alguém? Né? Então, assim, a sociedade precisa ainda entender que aquela pessoa, principalmente, né, as mulheres, né, que estão mais na vida, os homens, eles são mais mais quietinhos ali com o envelhecimento. A mulher, ela tem mais mais atividade. Isso é estatístico. Assim, as mulheres estão, sabe, estão jogando beach tennis na praia, também como os homens, estão andando de bicicleta, estão namorando. Tem um número muito grande de divórcio prateado. O que que é o divórcio prateado? Divórcio prateado é o divórcio das pessoas que têm mais de 50, 60 anos. Que depois que os filhos saem de casa... Cresceram e saíram. E aí, é uma estatística também, não é uma crítica, né? Os homens, nessa faixa de idade, muitos se aposentam e ficam dentro de casa. Perdem o sobrenome da empresa. E aí, não sabem viver no dia a dia, porque estavam acostumadas a sair de manhã. Embora as mulheres também façam isso direto, sair de manhã e voltar da noite, mas as mulheres, elas conseguem manter vínculos afetivos com amigas fora do trabalho. E o homem acaba ficando ali meio sem saber o que que vai, pra onde vai, o que que veio. É, isolado, né? E aí, tem muito divórcio prateado, que é exatamente assim, as pessoas, né? Porque a gente fala de economia prateada, silver economy, né? O dinheiro que é movimentado. Também é economia prateada? Também é economia prateada. Então, assim, tem muito caso de divórcio, que chega nessa hora. Não tem aplicativo de encontros? Pois é, você sabe que eu tive um projeto que eu fiz isso. Mas você sabe que eu fiz? Muito legal. É, eu fiz um... Há dois anos, eu comecei um projeto com uma amiga minha, que era uma plataforma de... não só de relacionamento, mas era de... você encontrar amigos que tivessem os mesmos interesses que você. E daí saísse... Se daí saísse um relacionamento amoroso, era, né? É um... Por conta do freguês. Um aplicativo de relacionamento. É um aplicativo... Exatamente. Qual vai ser esse relacionamento? É. E aí, a gente trabalhou isso dois anos, chamava Hug 50+, Hug de abraço. Porque é difícil escolher nome pras coisas, né? Porque tudo já é... Tudo já é registrado. E aí, eu vou te dizer assim, a gente quase foi a falência porque... Jura? É, porque aplicativo é uma coisa muito cara de fazer. Muito cara. E ao mesmo tempo, à medida em que eu fui estudando no mestrado, eu fui entendendo que cada vez mais é importante a gente não nichar, entendeu? A gente não colocar aquele público só pra aquele público. Né? A intergeracionalidade, ela é muito importante. Sim. Então, por isso que eu sempre digo assim, né? Como é que as universidades estão tratando esse assunto? Porque a maior parte, talvez, dos seus alunos, daqui a pouquíssimo tempo, vai ser de alunos 50+, voltando a trabalhar, voltando a estudar, pra se atualizar, né? Voltando pra uma coisa que a gente fala que se chama long life learning, que não é só pra 50+, não é assim, ah, eu vou aprender alguma coisa depois dos meus 50 anos. Long life learning é uma teoria de que você, ao longo da sua vida, você tem que estar em constante aprendizado. Sim. Mas hoje em dia, com o digital. Não, e a gente ouvia muito isso, né? Antigamente, ah, eu já tô com uma certa idade, não quero aprender mais nada. Eu falo, gente, eu quero aprender muito. Até o fim. Eu sou muito monkey mind. Eu escutei isso de uma senhora que tem 97 anos de idade, que é a vovó Neuza. não sei se você vai lembrar, mas na pandemia tinha uma senhorinha mesmo de cabelo branco que fazia anúncio pro iFood. Hum, acho que sim. E ela trabalhou durante algum tempo na USP 60+, todo mundo em São Paulo conhece ela e eu conversando com ela ano passado num evento que tem, que vai ter até agora em setembro, chamada Expo Longevidade, eu tava conversando com ela porque ela trabalha até hoje online. ela desenvolve, ela escreve a biografia da pessoa. Você quer contar a sua história e você não sabe escrever, você tem contos com ela, vai editando, vai contando e ela depois te entrega um livro da sua história. Então assim, ela atende seis pessoas por ano, uma coisa incrível. E eu falei pra ela, dona Neuza, E ela tem 97. 97. Aí eu falei, dona Neuza, como é que a senhora se mantém assim, online? Ela pede tudo online. Ela pede supermercado, ela é banco online, tudo online. E aí ela falou essa expressão pra mim, ela falou assim, minha filha, eu aprendi com, isso é herança dos meus ancestrais. Aí eu fiquei olhando pra ela, eu fiquei pensando assim, será que ela é italiana? Será que ela é grega, né, que vive, tem as bullsons pelo mundo, na Grécia, na Itália, onde as pessoas vivem muito. Ela falou assim, eu tenho mente curiosa de macaco, porque macaco é curioso, macaco mete a mão em cumbuca, né, não tem esse ditado, macaco velho não mete a mão em cumbuca. E ela aprende, ela tem curiosidade com tudo, ela aprendeu a lidar com o universo digital. Então assim, é não parar, né, o long life learning é a gente entender que é importante, inclusive, pra quem é abaixo dos 50. Pra você se manter atualizado no trabalho que você tem, você tem que aprender, você tem que estar atualizado o tempo inteiro, né, porque senão você fica estagnado ali, né, tal história assim, inteligência artificial vai tirar o trabalho de tantas pessoas, sei lá, pegando a área do design, vai tirar o trabalho dos designers? Não, vai tirar o trabalho do design que não sabe lidar com a inteligência artificial, né, e assim, eu não tenho medo nenhuma dentro da inteligência artificial, eu acho que ela é uma ferramenta, né, então, o que mais que eu tenho que falar sobre isso? Agora eu me perdi. Não, você tá contando, você tá contando do long life learning, que é, e você tá, o aplicativo, a gente tava nesse papo. No aplicativo, isso, aí desenvolveu o aplicativo, mas agora eu tô voltada mais, aí ele ficou ali adormecido, né, porque eu entendo que a gente tem que integrar cada vez mais, com o mais novo, com o mais velho o tempo inteiro. Mas tem muita gente, 60 a mais, por exemplo, nesses Bumble, Tinder? Tem, e aí o seguinte, aí eu volto pra economia prateada, a economia prateada, na verdade, é um termo que foi cunhado em inglês, por um, pelo diretor de um laboratório no MIT, e é o seguinte, a economia prateada, ela movimenta, por ano, só no Brasil, pra você ter uma ideia, dois trilhões de reais. O que que é isso? É todo o dinheiro que essa população acima dos 50 anos gasta na nossa economia. Então, o que que acontece? Começaram a surgir vários serviços e produtos voltados para esse público específico. Sim. E voltando para o aplicativo de relacionamento, tem alguns aplicativos, muitas pessoas estão no Tinder, tá? Muitas pessoas, eu conheço pessoas assim, próximas, que se separaram, né, no divórcio prateado. No divórcio prateado, tô adorando as expressões. E aí, elas foram pro Tinder, né, e vão muito com a intenção de conhecer pessoas. Porque, assim, quando a gente para e pensa assim, depois de 50 anos, onde é que você, solteiro ou separado, você vai encontrar pessoas. Pois é. Porque dá uma certa preguicinha de sair de casa. Entendeu? A gente, é uma preguicinha, você sair de casa, do conforto da sua casa. Então, assim, aonde você vai conhecer essas pessoas? e os lugares que aparecem são os lugares que só jovens frequentam. Talvez não sejam tão interessantes. É, mais barulho, entendeu? Acho que assim, não é porque tá velho, não. Você vai mudando o estágio da vida, né? Eu acho que não é questão de tempo de vida, é de estágio de vida, né? Você já passou por aquilo. Você já sabe o que é estar naquela barulheira, azar ação, né? Vai sair de noite pra ver o que rola. Você já passou por isso. E aí, existem alguns aplicativos carésimos pra relacionamento dos 50 a mais. Assim, que é, sei lá, dois anos quando a gente pesquisou, a gente fez o benchmark pra Hug, era tipo assim, 150 reais pra entrar e você tinha que ser aprovado, você tinha que, entendeu? Era super, o seu perfil era super checado, porque isso é uma coisa que a gente, por exemplo, tinha na Hug, né? Esse público, ele precisa ter muita segurança pra entrar nesses aplicativos de uma forma geral, né? Então, segurança é um atributo de qualquer serviço que você faça pro 50 a mais, 60 a mais, que tem que estar presente, sabe? Isso atrai. Então, é um pessoal que tá com mais grana, é um pessoal que já tá estabelecido, né? Já tem, já teve ou tem ainda sua vida profissional estabelecida, alguns trabalhos já são aposentados, então tem um dinheiro que circula que é muito louco, né? Porque quando a gente olha pra moda, quando a gente olha pra publicidade, é toda voltada pra geração milênio. Pois é. O IZ. Então tem um, né? Tem um descompasso aí muito grande. Que você, assim, cara, não são essas pessoas que vão consumir, sabe? Até tudo bem, consomem, mas é o pai. Mas tem uma galera ali que tá... Então, por isso existe essa história da economia prateada, né? O que que essas pessoas estão consumindo hoje em dia? Elas consomem principalmente turismo, né? Tipo, agora eu tô aposentada, vou viajar. E aí, viajam muito, consomem, é... aprendizado, adoram fazer curso, porque isso também tem a ver com algum dos pilares da longevidade com qualidade de vida. Você me interrompe, Juliana? Não, eu tô adorando. Vou te interromper quando eu tiver alguma coisa importante pra saber. Mas é, se manter curioso, se manter em aprendizado, aprendizado, aumenta a sua expectativa. Alexandre Kalash é um presidente do ICL, é International Center of Longevity, uma coisa assim, ou é ICL ou é... Eu troco sempre siglas, eu troco sempre dados, mas enfim. Alexandre Kalash, ele é uma autoridade reconhecida nacionalmente e internacionalmente, porque trabalhou anos na OMS. O Kalash, ele diz o seguinte, a gente tem quatro capitais que são muito importantes da gente manter ao longo da nossa vida. É o cognitivo, que é aprender o tempo inteiro, isso tem muito a ver com a neurociência, um cérebro saudável, é aquele que tá fazendo sinapse o tempo inteiro. O capital social, então você ter... Amigos. Amigos. Amigo é a maior base de sustentação pra uma longevidade com saúde, com qualidade de vida. porque não adianta você ficar só mais velho e demenciar, não conseguir ter autonomia ou independência. Então, manter amigos, laços familiares, manter amigos. O terceiro é a sua saúde física. Você procurar ter uma vida saudável na sua alimentação, no exercício físico e o financeiro. Aí você vai dizer assim, não, mas pra viver muito a gente precisa do dinheiro. mas ele, o Kalash, não coloca o dinheiro sendo a prioridade. A primeira coisa que você tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar sim, até porque a Previdência vai quebrar já já no mundo inteiro. Porque se a pirâmide tá invertendo, menos gente tá na base da pirâmide trabalhando e contribuindo. Então, isso é um fato. Mas as pessoas não estão também trabalhando até mais velhos? Não, porque as empresas continuam desligando as pessoas aos 50, 60 anos de idade. Isso vai ter que mudar. Isso vai ter que mudar. Isso vai ter que mudar. É uma cultura, né? É uma cultura, né? Cultura prateada. Vai ser o nome do nosso episódio? Pode ser. Cultura prateada. E aí, então assim, é importante a gente pensar, quando a gente fala em longevidade, é nesses quatro pés, sabe, que o Kalash fala, né? Tem um documentário no Netflix, é dele? Tem sobre os povos mais longevados, as cidades? são as Blue Zones. Blue Zones, isso. É maravilhoso. As Blue Zones, elas começaram a ser estudadas pelo Robert Butler? Não, eu esqueci o nome dele. Mas enfim, é um documentário que super vale a pena. Eu vi. É. Ele é um repórter da National Geographic. As Blue Zones são o seguinte, são cinco regiões no mundo onde as pessoas são mais longevas. Então você tem na Itália, tem na Grécia, tem no Japão, na Costa Rica e nos Estados Unidos. E aí, ele começou a investigar o que que era, o que que essas pessoas tinham, né? Sim. E hoje em dia, a ciência, ela estuda isso também. Ele foi estudar como comportamento e a ciência hoje estuda o que que é DNA. Na verdade, é um comportamento, é um estilo de vida, né? São lugares em que as pessoas mantêm os vínculos de amizade, de familiares, comem bem, né? Porque, dieta mediterrânea, não é só dieta mediterrânea. Plantam o que comem. Aquela batata roxa. Então, assim, plantar o que come pra essas pessoas faz com que elas saiam de casa, tenham um propósito, porque isso também é um marco muito grande na vida quando você pretende ser um longevo. Sabe, assim, qual é o seu propósito de vida? O que que você tá querendo? Você pode mudar o seu propósito de vida ao longo da sua vida. Sim. Né? dependendo do estágio que você esteja, você vai modificando, né? Você vai fazendo o seu propósito, o seu objetivo que seja alcançável. E isso é uma coisa que cultivar o alimento faz aquela pessoa de 80, 90 anos. Eu vi essa semana no Instagram uma senhora de 92 anos de idade numa horta gigantesca e ela colhendo. Entendeu? Então, assim, não é só porque mora nesses lugares, não é só porque tem uma dieta. É um estilo de vida todo diferente. São pessoas que vivem, acabam não adoecendo porque comem bem, porque tem essa atividade física de fazer a sua horta, tá na plantação, cultiva as amizades. Então, assim, hoje em dia, cada vez mais a gente fala sobre a longevidade e o envelhecimento com qualidade. Mas a gente ainda precisa de muita transformação social, assim, sabe? pra gente de fato conseguir deixar um legado pra vocês. Hoje em dia eu falo isso assim, eu gosto muito de transmitir esses conhecimentos porque o meu legado, e é importante você sempre querer deixar um legado, ele não precisa ser uma coisa gigante, você não precisa querer modificar o mundo, né? Mas, assim, o que cabe a mim hoje em dia após os 60 é dizer pra pessoas como você com menos de 50, menos de 40, né? Que é o seguinte, envelhecer não é péssimo, entendeu? Você não precisa deixar de ser você quando você envelhece. É revolucionário isso aí. Ao contrário, você passa a ser mais você quando você envelhece. Isso é muito curioso, porque é como se a gente fosse lapidando, sabe? Cada vez mais quem a gente é, e a gente vai jogando um monte de bagagem, assim. Você fica mais feliz? É, você fica mais feliz, e você vai tendo menos certeza das coisas, e você vai dando menos importância para as coisas. O Erikson, lá do início da nossa conversa, ele fala o seguinte, ele divide a vida em oito estágios, né? Ele diz que você se desenvolve até a sua morte. No oitavo estágio, essa teoria ele desenvolveu em 1940. Ou seja, já tem um tempinho. Por que que o Erikson me chamou a atenção? Porque ele falava o seguinte, no oitavo estágio da sua vida, que é a partir dos 46, aos 65 anos de idade, hoje, se o Erikson estivesse vivo, ele teria jogado isso tudo mais para frente? Mas ele fala o seguinte, ele fala que ao longo da sua vida você tem oito estágios que você percorre, em cada estágio você tem uma crise normativa, que é natural daquele período da vida, não é uma crise, não, você precisa resolver determinados conflitos ali, que quando você passa por esse conflito de maneira positiva, você vai se desenvolvendo ao longo da vida inteira, de uma forma positiva e mais feliz. Quando você chega no sétimo estágio ali por volta dos 45 anos, você já está estabelecido profissionalmente, você já encontrou a sua parceria amorosa, você já começou a estabelecer uma família, você começa a se preocupar com os seus filhos e você começa também a se preocupar com os seus pais, que isso é uma outra coisa interessante da gente falar da geração um sanduíche, sim. E aí, você, nesse estágio, você tem uma crise normativa entre dois caminhos e uma bifurcação. Se você é uma pessoa que chegou até aqui, que você vê sentido na sua vida, que você olha para trás e vê minha vida fez sentido, eu chego aqui bacana, eu construí coisas bacanas, eu construí uma família ou construí relacionamentos positivos junto, amigos, enfim. Eu consigo ter projeto para a vida, não acho que a minha vida acabou aqui agora, principalmente depois de 50 anos. Eu me torno uma pessoa que foi a palavra que ele colocou que me chamou a atenção para olhar, ler todos os livros dele. Eu me torno uma pessoa generativa. Uma palavra que você hoje olha e fala assim, ó, generatividade é a da inteligência artificial. O Erickson estava lá em 1940 falando de generatividade. E ou você se torna uma pessoa generativa, ou seja, você continua gerando inputs positivos na sua vida ou você se torna uma pessoa estagnada. Quando você olha para trás e fala assim, lá atrás é que era bom. Ou a minha vida não teve sentido nenhum. Eu não sei o que eu fiz da minha vida até hoje em dia. Você fica lamentando a sua vida e você, pior, você olha para frente e você não vê nada que você possa projetar como um propósito para a sua existência. Então, a minha dissertação também foi muito sobre esses generativos. Porque, assim, vamos acordar esses generativos que às vezes estão disfarçados, estagnados, porque a nossa cultura fica dizendo... Falando o tempo todo que a sua vida acabou. A sua vida acabou, não, agora você vai se aposentar, agora você não pode usar isso, agora você não pode falar aquilo, você não pode dançar, você não pode dançar. Não. Você é generativo, você tem uma coisa que te move. Então, assim, vamos lá para a universidade, vamos estudar. O que você quer estudar agora? O que você quer deixar para o mundo? né? Então, o que mais que eu vou falar sobre isso? Eu quero, não, eu fiquei interessada na história do sanduíche. História do sanduíche, isso também é uma expressão que hoje em dia, ele é muito usado. Que é a geração que ela está ali no meio. Isso para a mulher é muito importante. Sim. Né? Não, eu estava com as minhas amigas e de repente a gente se deu conta que estavam todas as amigas falando de questões de saúde dos seus pais. e nós ainda temos filhos pequenos. Bem-vinda, você está na geração sanduíche. Tá, me conta do sanduíche. Que é isso, é você, principalmente mulher, porque, né, historicamente, culturalmente, o cuidado... São socializadas para cuidar. Para cuidar, né? Então, não é, ah, a mulher tem esse dom. Não, é porque culturalmente foi atribuído à mulher esse papel de cuidador oficial da família e de todo mundo. Então, assim, você está com a sua vida, você tem o seu trabalho, você tem o seu relacionamento amoroso e você tem filho. E, ao mesmo tempo, os seus pais começam a entrar numa faixa de idade que não necessariamente começam a dar defeito, defeitinho, né? Porque isso também é uma forma de tarismo. Sim. Que a gente próprio tem contra a gente. É o tarismo intrínseco. Aham. Mas muitas pessoas começam a lidar com as questões do filho e dos pais. Sim. E aí, a coisa mais importante, né, que eu estudo e que eu vejo e que as pessoas compartilham é o seguinte, não deixa de pensar em você. Não deixa de se cuidar. O autocuidado nessa faixa de idade é muito importante. porque você também tá envelhecendo. E esse processo de envelhecimento dos pais que hoje em dia é o teu negócio. Eu, quando pedi demissão, eu tava com 53 e eu botei um foco assim, cara, eu vou viver pelo menos mais 30. Sim. Fácil, né? Assim, eu tenho um CEP que me possibilita viver bem até uma idade bem avançada. Porque também tem isso, não é? Qualquer lugar que você more, qualquer lugar que você... O seu extrato social, infelizmente, num país como o Brasil, que faz todo mundo ser longevo. A gente tem que ser realista em relação a isso. Eu sou uma pessoa privilegiada que, com certeza, me ajudar a chegar... Com certeza. O recorte social faz toda a diferença. É um fator muito grande. Mas, então, assim, se você pensar que seus pais estão, sei lá, com 60 e poucos anos, que eles vão viver mais 20 e tantos anos, você tem que ter, no mínimo, tá? Porque as pessoas estão... Quantas pessoas você conhece que tem avó com 90 anos vivo? Hoje em dia, eu vejo um monte. Um monte. Hoje em dia, todo mundo que eu conheço, assim, tem pai vivo. É, antes era uma coisa super rara, né? Super rara. Quantas pessoas você escuta que tem avó, avô com 102. Sim. Eu tenho uma amiga que a mãe dela é peruana, tem 104 anos. com 85, ela desenvolveu um projeto do Jardim Botânico de Lima. E ela tinha que mentir a idade pra aprovarem... Que absurdo. ...o projeto dela. E ela fez o Jardim Botânico de Lima. Então, assim, as pessoas estão vivendo muito. Então, se você, que tá nessa geração sanduíche, entender que quando você começa a olhar pros seus pais, primeiro, se você tá olhando com o olhar etarista ou não. Porque muitas vezes, com a preocupação de cuidar, os filhos começam a dizer assim, não, você não pode mais fazer isso ou aquilo. Não, não é o meu caso, mas eu já vejo sim. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, porque senão... Não, eu até me policio, porque eu tenho uma tendência de achar ele, sabe? Aquela mesma vitalidade que tinha. É, modifica, entendeu? A gente... A senescência, ela é comum a qualquer ser humano e ser vivo. As plantas têm senescência, os animais têm senescência. Tem uma coisa física que tá indo ali pro Beleléu. Mas você vai tentando, você vai tentando segurar, entendeu? É uma dor nova que aparece a cada década, entendeu? Acabei de fazer esse sinto, parece uma dor no ombro. Falei, caramba, gente. A cada década aparece uma coisa pra te dar uma lambada e dizer assim, ó, tá ficando velha ainda. Não adianta ficar aí querendo ser vovó gatinha, não. Mas... Mas tem muita vovó gatinha hoje em dia. Tem muita vovó gatinha e eu acho assim, tem muita vovó, muito vovô ativo. Sim. Sabe, você vai na praia... Inclusive cuidando dos netos, né? Dos netos. Ah, você vai na praia, o que são as redes de beach tennis hoje em dia? Sim. Né, de vôlei que sempre já existiram. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente tá nessa geração sanduíche, pra gente de fato entender o que é necessário da gente intervir ou ajudar. Né, porque uma das coisas que é muito importante é você exatamente deixar a identidade da pessoa com mais idade íntegra, né? Porque a gente sofre de etarismo intrínseco. O que é o etarismo intrínseco? Você é condicionado ao longo da sua vida que a partir de determinada idade você é velho. E aí, quando você vai se aproximando daquela idade, sei lá, 60 anos, você fala assim, caramba. Não sou velho e sou. Mas assim, sou velho. Eu não posso mais estar subindo em cima dessa escada pra trocar lâmpada porque eu tô velha. Entendeu? Peraí, isso chama etarismo intrínseco. Então, assim, essa geração sanduíche tem que tomar cuidado pra não se sobrecarregar, né, com essas atividades e acabar sendo negligente com o seu próprio processo de envelhecimento. Principalmente a mulher que passa pela menopausa. A menopausa, ela traz um... Se alguém achava que TPM era uma confusão, espere até a menopausa chegar. E cada vez mais a gente tem que falar sobre isso. Sim. Ainda é um tabu. Muito tabu. É muita, sabe, assim, é um assunto muito... Ainda, sabe, não se fala. É, mas a própria medicina não se interessava, né? Como, ah, elas agora não servem mais pra reproduzir. É isso. Esquece elas. É isso. Então, assim, e não é mais assim, né? A gente tá ativo depois de 50 anos em todos os sentidos. E é importante a gente que tem mais idade trazer essas questões da menopausa, né? Tem muitos perfis maravilhosos no Instagram que eu sigo que falam muito sobre essas questões da menopausa, né? Tem que... A gente tem que ir pro médico, assim, ah, não, isso é assim, não, não é assim mesmo, não. Pois é. Sabe, eu posso... Se puder, faça a reposição hormonal. Eu não pude fazer. Assim, então, passei alguns perrengues. Você não pôde fazer? Não. E aí, o que que acontece? Mas eu passei num período de tanta turbulência da minha vida pessoal. Os meus pais estavam doentes. Foi quando eu assumi um cargo de diretora executiva lá na Globo. Você tava sanduíche. Não, eu tava sanduíche... Você tava sanduíche quadruplo. Eu tava big, sei lá o quê, de três camadas, sabe? Então, eu não sabia se aquela confusão toda que eu tava, emocional, era porque meus pais estavam doentes, era porque eu tava assumindo um cargo de muita importância e era uma... Era um passo muito grande pra mim, de muita responsabilidade. Não passava pela minha cabeça a menopausa. Isso é engraçado. As pessoas falam assim, você teve calores? Eu falei, gente, eu não tenho a menor ideia se eu tive calor. Eu não sei o que que eu tive. porque eu não sabia se era emocional pra cá. É, mas você tava no caos de avalanche. Pois é. Mas eu também acho que quando a gente também fica... Isso é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que assim, quando a gente também fica com uma avalanche muito grande com a menopausa, eu acho que tem umas questões aí que você chegou naquele momento meio mal resolvida. Sabe? Eu acho assim... Eu acho que passa por questões de você não ser mais vista, de você não ser mais reconhecida, de qual é o seu papel, né? Eu acho que quando você não entende muito qual é o papel, aonde você vai caminhar, eu acho que isso... A menopausa te traz uns alertas mais... mais preocupantes. Isso é uma impressão que eu tenho. Porque eu falo assim, gente, tem mulher chata também, né? Tem homem chato, mulher chata, adolescente chato, jovem chato. Então assim, tem gente chata também. Não dá pra dizer também que é tudo, ó, a culpa da menopausa, né? Hoje a gente tem conhecimento e recurso médico pra tratar, né? É hormonal. Então assim, a gente vai durar muitas eras ainda, muitas mulheres, que a menopausa ainda vai, sabe, ainda será nessa faixa da idade, a partir dos, sei lá, perimenopausa 40 e muitos, menopausa 50, sabe? Porque assim, biologicamente, eu acho que isso vai mudar, alguma hora, porque não faz mais sentido, né, biologicamente. Mas vai demorar muito, né? Sim. Nossos tataranetos, com certeza, nem os meus, nem os seus, vão pegar isso. Então acho assim, é um período que a gente precisa tomar muita atenção, sabe? Assim, o que que é o hormônio que tá virando a gente de cabeça pra baixo? O que que eu tô me virando de cabeça pra baixo porque eu tô chegando nessa fase? Sim. Né? É o etarismo intrínseco, assim, também, né? É, mas é uma coisa também leva a outra, provavelmente, né? Potencializada pela outra. É, por isso que eu acho assim, autoconhecimento é tudo. Eu acho que quem puder, quem tiver condição, eu sou super fã de psicanálise, fiz muitos anos, dei uma parada agora, mas eu acho assim, foi fundamental até pro meu processo de menopausa, o processo meu de geração sanduíche, sabe? De me entender ali como filha, e, né? Quem trabalha com produção é porque tem a produção no sangue, né? Então, assim, eu queria chegar muito e resolver muitas questões ali dos meus pais. É, eu dividi esse momento com a minha irmã, que foi maravilhosa. Meus pais moravam em Petrópolis, então, eu subia todo fim de semana pra estar com eles, a minha irmã tava ali o tempo inteiro. Eu fazia mais uma, eu tratava mais da parte operacional e de grana, entendeu? Dando sustento praquilo todo. E a minha irmã cuidava muito do dia a dia ali. Então, assim, mas a psicanálise foi fundamental pra mim. A primeira coisa quando minha mãe, minha mãe teve uma vez, sei lá, ela ficou quatro anos e meio em coma. vegetativa em cima de uma cama. Antes de morrer? É. E o meu pai, um ano depois que a minha mãe ficou, um ano não, não, três anos depois que minha mãe teve o AVC, ele teve um câncer de estômago. Então, ele morreu um ano antes, seis meses antes dela. Então, a gente ficou uns dois doentes. então, assim, a psicanálise pra mim foi muito importante, assim, uma das primeiras coisas que eu escutei do meu psicanalista na época foi ele falar, quando a minha mãe adoeceu, ele falou, Denise, jamais tire o seu pai do papel de pai. Jamais infantilize o seu pai. Isso é muito importante pra gente, sabe? Assim, nessa geração sanduíche, a gente não infantilizar, né? A pessoa mais velha não é inha, não é coitadinho, não é tá lindinha, tá bonitinha, sabe? Não vai pro inho, que a gente detesta isso. E essa dica que o Marco Antônio me deu na época, era um excelente psicanalista, infelizmente morreu, morreu com ela. Putz. Isso quando a minha mãe ficou doente e o meu psicanalista ficou doente com essa doença. Deus. Caramba. Só que a gente ria muito porque eu falava pra ele assim, Marco Antônio, a gente vai fazer Freud revirar na tumba. Porque enquanto você disser que você me atende, eu vou vir aqui mesmo que você esteja deitado no divã. Entendeu? E eu fico sentada na cadeira. Eu só saio daqui quando você disser não dá mais. E aí chegou uma hora que não deu mais e eu troquei. Mas assim, é muito importante esse autoconhecimento. E é uma coisa que muita gente acha que a gente cuida das mazelas do corpo, mas não cuida das mazelas da mente, do emocional. E é isso que sustenta a gente, né? É isso que... Já tá mais do que provado que o corpo é um resultado também daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Daquilo que a gente nutre, né? Dentro da... Dentro da nossa cabeça. E isso, por exemplo, a neurociência me ajudou muito. Brinco também, eu gosto da psicanálise, mas a neurociência me ajudou muito a eliminar alguns anos de psicanálise, com certeza. Porque existe toda uma questão estrutural do cérebro, do sistema nervoso, que você começa a entender, sabe, por que você, às vezes, tá reagindo, que horas ali acendeu um alarme em você. Então, acho que é assim, autoconhecimento, análise, terapia, tudo é muito importante pra esse momento de geração sanduíche que a gente passa. Entendeu? Odê, e você faz um trabalho no Instagram também? Eu faço, né? Eu tô muito voltada pra essa questão do design de serviço para a longevidade no seguinte sentido, né? Assim, como é que as marcas lidam com o 50 a mais? Tem que ser diferente? Não, não precisa ser diferente, cada vez mais integrado. Mas é o que eu falei aqui antes, acho que da gente começar, assim, não, acho que foi durante o nosso papo, assim, não adianta você ter uma marca que diz que abraça a diversidade e não abraçar o etarismo, a diversidade etária. Então, tem um trabalho hoje muito voltado com conteúdo para produtos e serviços, é um alerta, né? Para produtos e serviços, de que maneira as pessoas estão lidando com o seu público. Eu fiz uma pesquisa bem ridícula aqui essa semana no Leblon. eu entrei em três lojas e estava olhando uma loja aqui, aí eu falei assim, nossa, vocês têm uns vestidos tão legais, parecem vestidos de modelagem década de 40, porque minha mãe tinha um livro de costura que eu amava e que era toda modelagem década de 40, assim, chiquérrimo, com manguinha, vinha até aqui, né? Enfim. Aí ela falou, nossa, você reconheceu, realmente a gente trabalha um pouco mais assim. Eu falei, isso é muito legal para pessoas acima dos 50 anos, que a gente começa a ter umas neurozinhas de braço. e aí ela falou, aí a moça parou e pensou assim, é, sabe que a nossa freguesia é sempre moça já mais velha, de 30 e muitos, 40 e muitos. Eu falei, pois é, por isso. Então, eu falei para ela assim, muitas vezes vocês nem prestam atenção, né? As marcas não prestam atenção que quem está consumindo não está com 20 anos ou 30 e pouquinhos. Já está ali virando os 40, né? Já os 50, eu entrei na loja. E assim, como é que é seu, como é que você presta o seu serviço, né? Como é que você treina os seus funcionários para isso? Né? Então assim, é a tal história. Eu entrei na loja, a moça perguntou se era um presente para alguém. Ah, foi essa a pesquisa? Essa? Não, essa foi, eu fiz antes, sabe? Mas assim, não, é para mim. Então assim, causou uma surpresa para a vendedora achar que eu poderia estar querendo usar uma roupa daquela, poderia estar querendo é péssimo, né? Mas enfim, queria usar uma roupa ali da loja, né? Como assim? A loja de jovem, não é uma loja, sabe? Então tem esses estigmas assim que a gente precisa acordar, sabe? Repaginar, né? Repaginar, e é mudança de cultura e demora, né? Sim, demora muito. Demora muito. Gerações, né? Para a gente mudar uma cultura. Demora muito, então, mas se a gente não começar nunca, a gente não traz o benefício para vocês, assim, né? Isso que eu acho. Acho que a nossa, a nossa geração cresceu, eu sou uma baby boomer, né? Baby boomer é uma geração que nasceu no pós-guerra e foi até 64, que é o ano que eu nasci. Então quando, por que que é baby boomer? Porque depois da guerra nasceram muitas bebês. Por isso que é baby boom, um monte de bebê. com isso, naquela ocasião, vários produtos e serviços foram criados para atender a demanda desses bebês, dessas crianças e das mães que eram só donas de casa, mas que tinham cinco filhos, três filhos, quatro filhos, nove filhos. Meu marido tem um pedaço da família dele de primos que ele tem nove primos só numa família. Então assim, se essa geração de baby boomer, ela cresceu, ela é muito grande e ela trouxe uma mudança para o mercado de uma forma geral, ela mudou a cultura, né? Foram os anos 60, adolescentes nos anos 60, foram para Woodstock, começaram as questões relacionadas ao feminismo. Então assim, essa geração está chegando nos, está com os 70 e poucos, 60 e tantos, 60 ou 50. Então essa geração que mudou um monte de coisa cultural, está ficando velho. E se a gente lá atrás inventou a juventude, porque foi essa juventude lá atrás que disse, se a gente não é como os nossos pais, foi essa geração que falou assim, a gente não é um semi-adulto, a gente não é como eles. Essa geração, ela está ficando velha e ela está dizendo assim, a gente não envelhece, não está envelhecendo como os nossos pais. Sim, óbvio. Do mesmo jeito. Então assim, essa revolução prateada, que também se fala muito disso, Revolução prateada, tá bom. Essa revolução prateada, ela tem muito a ver com isso. Sim. Assim, se você era baby boomer lá atrás, você agora está envelhecendo de uma forma diferente. Agora você é old boomer. É. É. Silver boomer. Entendeu? É uma multidão. Por isso a pirâmide está invertendo, como eu falei. É muita gente com 60, 70. Gente, Caetano, Gil, Chico Buarque, no palco. No palco. É Fernanda Montenegro enchendo o teatro lá no... Fazendo apresentação para não sei quantas mil pessoas. Mil pessoas. A gente sabe. Então assim, as pessoas estão muito ativas. É. Não dá para ir mais para o aposento. Teve um quadro, acho, do Fantástico. Não teve? Sobre isso. E eu vi, e era o Tony Tornado, pode ser? Maravilhoso. Fiquei emocionada. É. Fiquei muito emocionada. Tony Tornado, eu lembro dele dançando, porque eu fui criança na década de 70. E tinha uns festivais da música, e o Tony Tornado cantando na BR3. Gente, eu imitava o Tony Tornado dançando, porque ele dançava de um jeito ali que eu amava aquilo. Então assim, essas pessoas estão aí. Maravilhoso, lúcido, declamando poesia. E aí tem uma coisa que a gente vê, que a gente trabalha na diversidade, a representatividade, que é importante a gente ter, mas a gente tem que começar a ir além da representatividade também, assim como nas outras questões da diversidade. Não adianta só a gente estar ali, a gente tem que um pouco influenciar. Influenciar. Entendeu? A gente tem um pouco que cutucar. Tá com a caneta na mão também, né? Pra fazer a... Exatamente. Assim, eu quando fui pra sala de aula, né, agora, terminei em abril meu mestrado, no início, quando você... Teve uma coisa muito curiosa. Quando eu peguei o elevador da PUC, tava indo lá pra aula de psicologia e desenvolvimento, e aí, quando eu saí do elevador, o ascensorista falou assim, bom trabalho, professora. Aí eu falei assim, tudo bem, né, as minhas características físicas levam ele a acreditar que eu sou professora, né? Mas assim, quanto mais gente estiver na universidade, eu não preciso ter 60 anos pra ser professora, não sou só professora, sou aluna. E no início, a turma é meio que estranha, sabe, quando você chega. Sim. E você tem que tomar cuidado pra você não ser atarista reverso. porque também tem, né? Do mesmo jeito que eu falei lá, que tem mulher chata que entra na menopausa e aí usa a menopausa pra qualquer desculpa, pra qualquer assunto, existe também a questão das pessoas que envelhecem são ataristas com os mais jovens. Sim. Né? Então entra... Tipo, ele não sabe de nada, entra num papel arrogante, né? Deixa eu falar, não sabe de nada. E assim, então, quando a gente volta pro banco da universidade, como eu voltei com 58, assim, você tem que voltar primeiro... Acho que na vida isso é importante, né? A gente primeiro sentiu o ambiente, assim, onde é que a gente tá pisando, né? Como é que são as... Que questões são essas aqui nesse lugar que a gente tá vendo e... Cara, e depois foi muito legal, porque a turma... Sim. Depois, quando tinha algum assunto relacionado a envelhecimento, eles... Já era outro... Outro approach que eles tinham. E era engraçado quando eles comentavam alguma coisa, eles falavam assim, né, Denise? Porque eu não ficava ali catequizando, entendeu? Sendo chata a todo momento, mas assim, sempre que eu podia, eu pontuava alguma coisa. E como nessa disciplina, que era psicologia e desenvolvimento, o Erikson apareceu, que como eu falei, ele é um dos cinco teóricos da psicologia e desenvolvimento estudado até hoje, né? É importante. Então, assim, o meu trabalho de final de semestre foi com ele, né? Era juntando o design com a longevidade. Então, assim, eu acho que mais do que representar, mais do que a gente está nos lugares, mostrando que a gente está ativo, é a gente também cutucando as pessoas. Com certeza. Então, assim, universidade, o que vocês estão fazendo? Como é que é? Em outubro, eu fui chamada para fazer uma... participar de um... de um seminário, não, como é que chama? É um outro nome. na USP 60+, a primeira, eu vou mediar uma banca entre a Vera Damásio, falando sobre design e longevidade, e a Rita Almeida, que ela é diretora estratégica da Almap BPO, que é uma agência de publicidade, porque isso é outra coisa, né? Você olha a publicidade, o que tem de representatividade ali? A gente conseguiu nos outros vertentes, né? Da diversidade, você já consegue ver a representação LGBT que ia mais ali, você já consegue ver pessoas pretas ali, né? Tem cotas, mas e as cotas para as pessoas? Mais velhas, você não vê. Não vê. Você não vê. E tem a Silver Economy, eles é que compram. Então, assim, cadê? Cadê a pessoa? Então, assim, acho que vai ser bem interessante medir esse painel. e depois eu participo na mesa de um junto com o dono da CVC de turismo, mas na verdade a gente vai falar sobre desenvolvimento profissional e aí que é a outra parte que eu gosto também da gente falar sobre soft skills, né? O que a gente tem de mais poderoso nosso, que não pode ser mensurado, que você traz para o ambiente de trabalho e que é só seu e que faz a sua diferença em relação a um colega de trabalho seu, né? Então, assim, a minha vida está bem agitada. Muito maravilhosa. Dê, adorei. Tem mais alguma coisa que você quer contar? Estou amando, estou fascinada. Eu falo sem parar, né? Ainda bem. Você falou porque eu podia falar, eu saí falando. Você podia falar, você pode tudo. E eu estou muito entusiasmada com a revolução prateada. É, porque a gente tem que falar, sabe? Acho que a gente tem que cutucar e... Porque eu acredito nisso, sabe? É o benefício que não é um benefício para mim, porque eu estou bem resolvida com isso. É um benefício para a sociedade toda, né? É, eu, assim, estou bem resolvida, sabe? Não tem problema de estar com 60 anos, não tenho, sabe? Minha carreira profissional foi muito bem, de muito sucesso. Estou agora começando, né? Essa reinvenção, né? Porque é uma reinvenção, né? Como é que a Denise volta agora buscando a pedagoga lá de 81. Está costurando todas as denises. Eu estou costurando todas as denises. E eu acho que isso é que é legal, né? A gente não, não desperdiçar a nossa vida, né? Eu não desperdiço. Nem pessoas, nem situações, nem o que eu vivi. Então, assim, de que forma eu posso trazer a experiência como produtora de arte para cá, né? Cheguei aqui, me preocupei logo de tirar o copo que eu estava na mão, botar lá para fora. Quando eu lido com equipes, né? Como é que eu estou lidando com essas pessoas nas minhas equipes? Aprendendo o que que eu trago de produção para essa nova essa nova perspectiva de carreira profissional, entendeu? É o que o meu marido fala. Às vezes eu trabalho de nove da manhã às oito da noite, entendeu? Uma reunião atrás da outra e produzindo material. Enfim, então eu estou aí. Maravilhosa. Adorei. Espero que seja uma inspiração, sabe? Para mim foi. Ai, que bom. Espero que inspire muito para muitas mulheres. Hoje em dia até posso me orgulhar que tem homens ouvindo também esse programa, né? Porque quando eu comecei há três anos atrás as pessoas achavam que só porque eu entrevistava mulheres, que eu queria contar histórias de mulheres, era um programa para mulheres. Eu falava, oi? É tipo isso, né? Do nicho. Não. Eu estou contando histórias de mulheres porque ao longo da humanidade os homens é que falavam. Então agora eu estou aqui interessada como uma mulher também interessada em ouvir mulheres. Mas eu estou contando para todo mundo. É. Então eu tenho certeza que você também vai inspirar todo mundo que está assistindo a gente. Espero. E é engraçado, né? Pensando no nome senta direito garota, eu fiquei refletindo muito esses dias que você me fez essa pergunta. Eu acho que eu não tive, sabia? Eu não tive, eu não tive essa coisa do senta aí garota porque eu fui muito, eu tinha uma coisa de senta aí garota porque eu tinha um joelho torto. Então eu sentava com a perna virada para dentro assim. Aí tinha essa coisa senta direito garota que tinha que botar a perna para fora. Mas assim, eu era meio molequinho, sabe? Eu nunca fui muito, essa coisa do feminino, somos duas filhas, duas irmãs. Então assim, eu nunca tive essa coisa muito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É bem curioso, foi bem curiosa assim, a minha educação nesse sentido. Na adolescência começou a virar perrengue porque aí tinha hora para chegar, hora para sair porque agora está mocinha, né? Aí tinha um perigo de namorar, de engravidar. Então, mas tudo isso é um senta direito. É, é. Metaforicamente, não é só sentar na cadeira bonitinha e comportada, mas é isso. Vai sair com um homem que vai voltar que horas, vai transar, não vai transar, vai não sei, são formas da gente se comportar. É, mas que isso está mudando, né? Graças a Deus, graças a Deus a gente está mudando. Foi um super prazer vir conversar aqui. Adorei, adorei, adorei te conhecer. Me chama. Fiquei muito, assim, emocionada mesmo com essa revolução prateada. É isso, pensando nas pessoas mais velhas que eu amo e também acaba sendo esperança para mim, esperança para todo mundo. Claro, porque eu acho que é isso, é trazer mais qualidade de vida para todo mundo. Qualidade de vida para todo mundo. Todo mundo, se a vida der certo, vai envelhecer. E essa sensação de que a gente ainda tem muito tempo, né? Tem muito chão pela frente. É maravilhoso. Obrigada. Imagina, imagina, adorei estar aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada por ter vindo. Beijão, gente, beijo. Senta direito, garota. Tchau.